Fala pessoal sejam todos bem-vindos aqui no canal Big Boss meu nome é Israel e vamos dar então continuidade aqui com a sétima parte da gameplay do Call of Duty Black Ops 3 a campanha principal do jogo e temos inimigos vindo e ele foi atingido prepare-se para o impar o plano C plano C quem perdemos a extração protocolo terciário Eco 3 e o cara não brinca não já chega pulando em cima do maluco detonando todo mundo e cadê a negada tirando que eu tô vendo ninguém vamos dar o fora daqui tá tudo reabastecido voltar a nossa Escolham um caminho e vão Cuidando do exterior Hendricks Vão por tempo Cobertura mostrando 54 e descendo na sua posição com apoio de Talon Aquela árvore inclinada é a nossa saída Merda tinha esperança de que ela não acordasse Caralho pior que tem nega tirando aqui essas aeronaves vizinha A aeronaves vizinha olha o tamanho do brinquedo ali Ai caralho vamos lá no tireureza Vem filho vem 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 Eu acredito que não tem como eu detonar essa grandona agora não tem que estar com calma esperando aí Deve ser parte da missão Ah era mulher velho É que detonar isso aqui Detona não Matinho Vem Kain Estão tentando botar fogo na nossa rota de extração O什麼 Negativo essa é a sua unica chance pra toca se apressa Ui caralho, não estou enxergando porra nenhuma mais O maluco tem uma rasteira sozinho, estou pegando fogo Ah, caralho Vamos por baixo, porque parece que por baixo está um pouquinho mais seguro que lá em cima O maluco está detonando tudo lá por cima Tá, então é para subir aqui né Nossa, ele ia tomando bala de novo Ah, que pariu, granada no... Perdeu Eita, alguma coisa me disse que o bicho agora vai pegar velho Aí O maluco tá com f... O maluco tá com f... caraca tá parecendo aqueles jogos de naves ui caralho legal que todo jogo assim de ação de guerra a pessoa tá passando um sufoco tomando o mundo e o pessoal lá pelo raid mandando aguentar aguenta aguenta e o cara se ferrando olha a esquerda rai tá porra velho tudo bem Hendrix sossegado sim um espetáculo ah aí você acha que a cana está certa que a equipe do taylor matou o pessoal Hendrix o que você viu viu uma palhaçada foi isso que eu vi não acredito estão armando pra cima deles o vídeo é falso não é real queria que tivesse razão mas vai além dos assassinatos da estação confidencial quem conte a ele que me contou o vazamento de informação está espalhando como um câncer enfraquecendo operações do w a pelo mundo eles sabem os nossos pontos fracos e mobilizam forças em regiões voláteis encare os fatos taylor nos traiu então seguimos os passos da sua última operação conhecida o alarme é baixo do antigo complexo da colessis talvez algo lá embaixo nos ajude a entender seus motivos não se esqueçam dos imortais acabamos de furar a cabeça de um e destruir o outro esse pessoal vai retaliar a equipe do taylor respondia a um alerta prioritário originado a mais de um quilômetro abaixo do complexo de colessis coletei todas as informações e planos disponíveis haja o que houver lá não está em mapa nenhum muito da estrutura foi destruída no desastre a nossa melhor opção é descer pelo silo central valeu kane ajudou muito então seguiremos os passos do taylor vamos ver se encontramos algo lá que nos dê algumas respostas o vante de cobertura confirmou vários sinais acima o 54 e é provável que já estejam dentro não brinca acabamos de ver reforços chegarem ao local não temos chance de ficar na surdina várias rotas de aproximação espalhem-se ok vamos lá continuar aqui vamos caminhando aqui sossegado por enquanto até chegar dá pra escutar a voz a negada tá tudo lá a vontade de atirar esperando pelo seu disparo você é doido é não faça isso não vamos chegar mais perto um pouquinho calma filho não atira agora não vai vai tá vendo aí pega um bagulho aqui será que dá pra subir dá não já era minha amiga aqui vai ter um maluco lá na frente será que é um silenciador aqui detonar eu sabia até onde eu vou chegar desse jeito caralho filho que eu achei aqui certo certo deixa eu guardar aqui por um momento mais puta que pariu ué será que ele me viu eita agora fodeu ah rapaz tava sentindo metal gear pra cobertura ASP ativo repito ASP ativo esse tanque deveria ser sugado como está funcionando caralho explodindo da mão do maluco ASP abaixo do seu núcleo acerte o sistema de defesa estamos quase lá ainda não sistema defensivo fora do ar acerte-o com o RPG antes que se reative acerte o limpo continue atacando o sistema defensivo com armas leves hum defesa do ASP desativada acerte-o agora demora muito demora muito para carregar só tem tamanho essa lata velha esse maluco só aparece depois que acaba todo o fuaco vai filho é o que tem que abrir é deve ser hackear jamais nos entediamos né ah não hoje o dia está cheio de surpresas tá e aqui é pra onde ela é maluca ela é maluca vou nos pôr pra dentro esses corpos estão aqui há uns dias fui antes do ataque à estação confidencial parece ser coisa do Taylor Hendrix eita pô mas tá novinha ainda ok mas e aí é e aí e aí não ligue pra mim Kane só estou de mau humor detecta uma fonte de campo é deve ser um dispositivo pequeno pode estar em um dos corpos Consegui, enviando os dados Algo de útil? Os saqueadores não foram coincidência Foram informados pela CDP Ativando o vante de reconhecimento Mensagem recebida e entendida, Hendrix Sincronizando as coordenadas com seu HUD Sabe o que dizem sobre olhar para o abismo, não é? Vamos Se mantenha na borda É uma bela descida Eu vou na frente Então vá correndo, filho Você anda devagar demais As imagens que vimos dos assassinatos Ainda acha que são falsas? Conheço o Taylor há muito tempo Não vejo como ele pode ter feito isso Especialmente talhando daquele jeito Talvez ele não seja a pessoa que pensamos que era Mesmo assim Não explica Hall, Marete e Dias Por que iriam prosseguir com isso? Vamos desvendar isso De um jeito ou de outro Merda Os malditos 54i estão na nossa frente O que acha que temos que fazer? Acho que está na hora de nos apresentarmos Dê o primeiro tiro Avançaremos em seguida Cadê o especial do maluco? Caralho Caralho, não consegui hackear não Essa porra Agora hackeou Você quer morrer, velho Se ele tomasse dano Eu já tinha matado meu companheiro Umas dez vezes já Durante toda a gameplay Só nesse episódio Umas dez vezes já Está tentando nos jogar na toca do coelho, Kane? Eu só quero o mesmo que você, Hendrix Acabar com essa situação Antes que ela fique pior Cuidado onde pisa O lugar não está bem estável Eita porra O que está fazendo os robôs se comportarem Pode ser algum surto de energia Esse surto de energia Não é normal Eu cuido da porta Faça por baixo e lidere Estão me sentindo em um jogo de terror Estão me sentindo em um jogo de terror Estão me sentindo em um jogo de terror Alguém quer apostar sem contos Que a gente não vai achar Algo bem foda aqui Não? Opa Mas o que é isso? Opa Opa Hendrix Estão mirando em você Opa Foda Oh Opa 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 Estão me sentindo Opa Dessegual Opa 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 quem é que tá atirando em mim lá em cima nada ainda então vamos descer né ninguém vamos ver o confundo vai a toca do coelho e aí tem caralho ai caralho ia morrendo vamos logo o vante de reconhecimento não vai nos esperar alguma coisa me disse que eu morri perdemos a transmissão ia morrendo negativo as plantas terminam no piso do silo sem o vante estamos cegos algo deve ter acabado com ele a cara o gps indica que o alarme logo adiante a podia ter caído desde lá de cima velho adiantar caminho saber o que está fazendo vou parando por aqui e se você gostou deixa aquela curtida se possível favoritos vai estar ajudando muito a divulgar meu trabalho pessoal é obrigado por ter assistido até fiquem todos com deus e até o próximo episódio falou e aí pessoal curtiram o vídeo não esquece de comentar e compartilhar com seus amigos nas redes sociais você estará me ajudando muito velho conheça também outros vídeos aqui do canal eu vou deixar dois vídeos aqui em cima para que você esteja acessando com mais facilidade e é claro não se esqueça de inscrever no canal para não perder os próximos vídeos beleza então é isso pessoal um forte abraço a todos falou fui e aí e aí e aí e aí e aí